Boa noite, amigos do canal Ipatriota. É pra cima, pessoal. É pra cima, pessoal. É pro alto. É isso aí. É... Miséria de 1200. É isso aí, ó. O Paulo Minoso. Boa noite, patriota. Paulo. Paulo Minoso. Não estão falando coisa por coisa. É, Zema Pacheco. Claro, não vou dar a Elisena Pacheco tá falando. Agora eu vou falar só em código. Código Mose. Eu vou falar agora de forma taquigráfica. Mas quem tem, entende, né? Não precisa o negócio de ficar falando de forma muito clara que ninguém é bobo, né? A Fran, você, é... Você liberou pra gente colocar o apoio no seu canal? Não, paulo. Paulo Minoso, né? Tá proibido, né? Por enquanto está proibido. A situação dos índios, patriota, é... Periguitante, ó. O Francisco Silva tá muito longe, o Pix. Eu não consigo ver. É, mesmo que eu vou aproximar. Por que que eu fico feliz, né? Por que que o canal não monetiza? E... Você pode também ajudar compartilhando. Você pode dar um like, né? Você pode ajudar o canal de várias maneiras. Comente sobre a situação dos índios. Num parar. Pessoal, a situação dos índios, né? A situação dos índios não é diferente da situação dos... dos patriotas, né? Aqueles que foram presos, né? Lá. Não é muito diferente, não, né? Sendo que os índios, né? Eles são, assim, mais ainda indefesos, né? E se, de um lado, né? A reação não acontecer, que já está acontecendo, pessoal. A reação está acontecendo, né? De forma... Está acontecendo, entendeu? Agora é esperar mais um pouco, né? Porque é pelo raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico. Tem coisas, né? Pra você mesmo. Há um limite, né? Que o ser humano coloca pra cada um, né? Tem um limite. Existe um limite, uma barreira, né? Por exemplo, às vezes você diz assim, rapaz, tô quase passando do meu limite, né? Tá quase passando do seu limite. Então, quando chega naquele limite, você... Pra você, você... De uma forma extinta, né? Um instinto. Você toma atitude. Então, eu, assim, pela forma que eu tô vendo os índios, a população... Até as próprias Forças Armadas, né? Não... Não... Não são eles... Né? São pessoas preparadas, né? Sendo que não é... Com uma população e com um vinho, né? Então, chega naquele limite que você se auto-revolta. Você não aceita o negócio, né? O que o que está colocado aí, né? Você não aceita. Por mais que ele colocar qualquer medida, força, não sei o quê... Parará, parará, parará... Há um limite que você toma uma atitude. E você não quer saber de nada. Você não aceita aquela situação e pronto. Como... Certas situações que você passa no dia a dia aí. E a pessoa tira você do sério, né? Tira você do seu limite. E o ser humano tem um limite imposto pra ele. É tanto que esse limite imposto... Até Deus na Bíblia fala, né? Deus na Bíblia fala que... Ele não permite que o homem seja tentado além das suas forças. Cada tentação é só dentro daquilo que você aguenta, né? Aqueles que tem ele, né? Conhece ele, anda com ele, né? Os que não... Não anda com ele e já são tentados, é... Já estão pra lá da tentação. Não precisa mais nem de tentação, não. Mas aqueles que andam assim policiando, aqueles que andam com Deus... Padre e família, que Deus não permite que ele seja tentado além das suas forças. Porque tem uns aí que a... Não é pra lá de Bagdá, né? Então, o parâmetro que eu vejo, né? Desse jeito aí. O parâmetro que eu estou vendo, né? Tanto a população, como os índios, como as próprias, os próprios militares, né? Tudo de uma forma humilhante, né? Humilhado, né? Momentaneamente. É isso aí. O Senhor é um homem muito sabido. Você tem uma estabilidade emocional, né? A estabilidade emocional, é muito bom para o camarada de família. Tem origem de família, tem um que quer viver, né? É uma família individual, não querem, não querem dar, só querem receber, né? Porque você tem uma família, é você dá, né? Você tem uma família, né? Porque você vai cuidar, tá? A sua mulher, a sua mulher é cuidar de você e dos filhos, é uma troca, né? Então, isso aí vem com a minha família, não quer isso, não quer isso, não quer só namorar, quer curtir. Não quer família, não tem culpaça. Não tem culpaça e ele... Não tem família, não tem ninguém, né? Não tem ninguém com a cuidar dele, nem cuida de ninguém, ninguém cuida dele. E ele viveu em mim ou não, né? Não viveu com a boa paixão, uma felicidade, né? Não se loucita, né? Vamos ver isso. A história, não é só que a história passa por paridade. Eu falei aqui no sentido, o Paulo, o pessoal gosta de um sentido, assim, de um sentidozinho, né? De curtição, né? Mas eu falei aqui no sentido de você, uma troca, né, tá entendendo? Uma troca. Quando você conhece uma mulher, a mulher lhe conhece, você vai, né, casar, ali vai fazer uma troca, isso que eu tô querendo dizer, mas entre homem e mulher, tô falando de outras, se falar aqui, ai, 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 falar o canal feio, ele só pode falar, né, tudo dentro do... Tem uma coruja, rapaz, eu gostaria de ter, viu? Que camisa bonita, Paulo Mimoso, obrigado. O Francisco Silva diz, eles terão surpresas, o senhor já prestou serviço sem nós. O Paulo Mimoso, o Paulo Mimoso aqui, quer saber as coisas detalhadas, né? Grande, ó, grande opinião. Não assisto mais esse, bom, 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 feliz. O Paulo Mimoso aqui é 5 minutos, né? Qual é o momento da compra das ações da americana? É, o Rollo di 400, o pessoal disse que é 40, 4 bilhões, né, de dólar, né? Outros disseram que é 40 bilhões de reais. Rapaz, ali foi ancatástrofe, né, rapaz? 45 mil funcionários irão para a rua, 45 milhões de reais e outros dizem 4 milhões de dólares. Aí onde é que vai essas 45 mil pessoas, pais de família, por aí você tira. Isso é chamado corrupção, o que a corrupção ocasiona. Sentir a falta de você, sentir sua falta de você. Não, eu estava punido, estava punido uma semana, não pude fazer nada. Uma semana, sete dias sem fazer live, estava proibido pelo YouTube. Eles liberaram novamente, liberaram para transmissão só. Se eu voltar a ferir e violar os direitos da comunidade, eles punem de novo ou podem fechar o canal. Então eu vou seguir lá a diretriz da comunidade. Foi, foi isso mesmo, Paulo Minudo, é isso aí. Paulo Minudo, estou, estoque 12 mil latas de Itaipá. Um tal, estou, estoque 12 mil latas de Itaipá. Um tal, estou, estoque 12 mil latas de Itaipá. Um tal, estou, estoque 12 mil latas de Itaipá. É o malte, né? O malte da cerveja, o malte. Obrigado. Graças a Deus. Vou ir às bêbadas para a caixota, aprender técnicas de caça, é isso aí. A maior experiência da gente é na teoria, na prática, você ir lá, né? Então, se ele está procurando um problema e arranjando outro para tentar resolver, esquecer o outro, então ele gosta do sofrimento, é masoquista. Não sei nem porque é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.